Olá, eu sou Alfredo Santos, vim de Portugal à Turquia para fazer um transplante capilar e confiei muito nos técnicos turcos porque realmente já se consta há muitos anos que ele tem uma longa experiência e foi esse motivo que me trouxe à Turquia para fazer o transplante capilar. Estou muito feliz, estou muito contente por ter vindo, fui muito bem aceito e até agora não tem faltado nada, têm sido impecáveis. O que é que eu posso dizer? Alguém que tenha vontade de fazer transplante capilar não hesite em vir à clínica em que eu estou agora a fazer o transplante, que é a clínica expert, sim, muito bom. Portanto, não hesite em vir porque são acompanhados desde o início ao fim, muito bem. Não há nada a dizer.